Olá, eu sou a professora contadora de história Liz Broughton. Folclore é uma palavra que vem da junção de duas palavras em inglês. Uma é folk, quer dizer povo, e outra é lori, que quer dizer sabedoria. Portanto, folclore é a sabedoria popular. Eu convivei alguns dos nossos personagens do folclore para falar algo sobre folclore. E assim, nós vamos tocar o Pim e chamaremos o Sassi. Oi, eu sou o Sassi. Eu sou um menino negro, tenho uma perna só, um gorrinho na cabeça. Sou muito esperto e bagunceiro, gosto muito de brincar. Muitas das brincadeiras fazem parte do folclore, como Amarelinha, Pipa, Pique-Esconde e muitas outras. Eu vou-me embora, eu tenho que brincar com as crianças por aí. Tchau! Eu vou chamar a Yara, eu vou tocar o Pim. Olha só o rabo da sereia, como é bonito. A Yara tem o corpo, parte de uma moça linda que um dia foi uma índia guerreira. E parte é de um peixe. E ela canta e encanta os homens que, enfeitiçados, vão para o fundo do rio. Ela nos conta que folclore é música. Como, por exemplo, O sapo não lavou o pé, não lavou o pé porque não quer. Bem é verdade que agora ele aprendeu a lavar o pé e perdeu o seu chulé. As músicas dos cirandeiros de Paraty, tão bonitas, fazem parte do folclore, como as danças de roda. Vamos chamar a Mula Sem Cabeça? Um dia, há muito tempo atrás, a Mula Sem Cabeça era uma linda moça que se apaixonou pelo padre. E como castigo, ela se transformou em um quadrúpede. E no lugar da cabeça, ela solta fogo. Em noite lua cheia, ela cavalga, cavalga, cavalga pelas matas do Brasil. Ela já foi vista em Ponta Negra, vivi conta. A Mula Sem Cabeça veio nos dizer que as festas populares são parte do folclore, como a festa do divino que deixa a Paraty que é puro mimo, ou agita nosso coração na época do carnaval. Vamos chamar o Curupira. Oi, eu sou o Curupira, eu sou um menino que protege a natureza. Eu moro na floresta, meus pés são virados para trás. E quando eu vejo alguém maltratando os animais, ou um caçador, eu faço essa pessoa se perder na floresta. E eu vim contar para você que folclore é a sabedoria da avó da sua avó, que sabia que babosa faz bem para o cabelo. E camomila garante um bom soninho. Agora nós vamos chamar a Cuca. Eu sou a bruxa das matas do Brasil. Eu tenho o rosto e o rabo de jacaré. Eu só durmo uma vez a cada sete anos. Dizem por aí que eu sou mal-humorada e que cozinho criancinhas no meu caldeirão. Mas eu estou a fazer uma gostosa feijoada. Amanhã eu farei um peixe chamado Azul Marinho. Para isso eu irei à Casa de Farinha de Ponta Negra. A Roseni vai me dar um quilo de farinha de mandioca. Em Laranjeiras eu me encontrarei com um valente pescador para pegar o peixe para o meu caldo. E antes de voltar para casa eu irei ao patrimônio. Lá eu pegarei banana para garantir que o caldo de peixe fique azul como um mar. E eu vim aqui para contar para você que folclore são as receitas da avó, da sua avó e da sua avó e da sua mãe. E são muito gostosas. Folclore são tantas e tantas coisas como o artesanato, as cestas do seu francino, as peneiras da dona Maria, o artesanato dos índios. Tudo isso, tudo isso é folclore. Folclore é toda a sabedoria popular que deixa a nossa vida mais colorida, mais alegre e saborosa. Olá, eu quero que você faça um desenho de um dos nossos personagens do folclore. Tira uma foto e envie para mim. Também quero um like e um compartilhe. Hoje você vai ganhar um beijo meu, do Saci, da Iara, da Mula Sem Cabeça, do Curupira e da Cuca.